Vamos lá, vamos escolher a varinha então, né? Pra Gabriela. Aí, olha ali, ó. E agora? Tem um monte de varinha. Cheio de gente aqui, escolhendo varinhas. Vamos ver, olha que loja grande. Tem um corredorzinho aqui. E varinha, parece Nespresso. Escolha um Nespresso aí, um extra forte pra mim, por favor. Vamos ver aqui mais varinhas. Desculpa, senhora. Também não. Olha aqui. Vamos ver. Aqui. E você escolhe a varinha. Aqui o pessoal já tá escolhendo a deles, olha aqui. Varinhas novas. Ah, tem as aqui, acho que são pra amostra. Vamos abrir. Olha aqui o que vem. E aqui é a varinha, ó. Algumas delas, elas têm alguns sensores aqui na ponta, que você passa na atração, chacoalha e faz alguma gracinha, entendeu? Essa aqui é mais bonita, ó. Olha essa aqui. Escreto Harry Potter. Só pra você ver que ela é até maior, né? Eu não sei os preços, eu vou falar pra vocês daqui a pouco os preços. Tá aqui atrás. Ah, achei. Olha. Essa é uma varinha. Não faz nada, não tem nenhum botão. Parece ser a madeira mesmo. Vamos colocar ela mais bonitinha aqui do que alguém que colocou. Aqui assim. A varinha. Um negocinho. A tampa. Bonita. Então temos algumas varinhas aqui. E essa é a loja do Harry Potter. Olha lá. 117, não sei quanto é que pagaram ali. Quanto é cada varinha. Depois eu falo pra vocês os preços. Não tô achando os preços. É só ver alguém que comprou, a gente vai saber. Eu tô vendo ali, alguém pagou 117 dólares, ó. Em varinhas. Vamos ver ali quanto que a pessoa vai pagar. Você está comprando muitos também aqui? Tem uma família grande? De repente comprar uma varinha pra cada um, sei lá. Mas a gente vai ver o preço daqui a pouco. Falo pra vocês. Tchau. Tchau. Tchau.